Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou agora aqui iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje estamos na primeira segunda-feira de 2022 e eu resolvi gravar um vlog para vocês. Estou com o cabelo assim, mas já já vou dar uma lavadinha porque ele está bem sujo. Está com cheiro de churrasco, porque eu estava no churrasco ontem, aí ficou com cheiro da fumaça. Vou aproveitar e vou lavar ele. Mas antes disso... Nossa, eu com a pele oleosa. Gente, aqui estava uma chuva com calor, né? Eu estou com a pele oleosa porque eu estava na rua, mas eu vou lavar o rosto também. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz, gente, que eu estava querendo muito faz tempo isso. Aí hoje estava no preço que eu resolvi comprar. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui no quarto porque o Mike chegou cedo do serviço e ele está lá na sala e está jogando. E aqui fica com menos barulho. Mas, gente, foi isso aqui que eu comprei. Uma loja aqui perto de casa estava com um setor de vidros todo na promoção com a metade do preço. Vocês sabem, já tem vídeo aí que eu gravei que eu comprei algumas coisas. Aí hoje eu resolvi comprar isso daqui que eu estava querendo bastante, gente. Estava muito bom. Tinha mais coisas lá, só que eu não estava com muito dinheiro. Vou abrir aqui. Tirei aqui da caixinha para vocês verem, né? Gente, olha que coisa mais linda. A primeira comprinha aqui, ó, foi esse queijeira. Opa! Foi isso aqui, ó. Dessa marca. Eu comprei tudo dessa mesma linha, de coração. Olha que fofo, gente. Ela tem a tampa de vidro, ó. Todas são vidro aqui, ó. Olha a parte do prato, gente. A coisa mais linda. Vou falar aqui o valor para vocês porque eu estou com uma notinha aqui. Ó, pessoal, o valor da queijeira foi R$89,90, o valor cheio. Aí eu paguei R$45,00, ó. Tá vendo? Com desconto eu paguei R$45,00. Eu achei que valeu super a pena. Estava louco atrás de uma dessa. Aí o segundo... Deixa eu já mostrar em ordem aqui. Aí o segundo... Ah, esse daqui foi um brinquedo para a Luísa. Brinquedo também estava na promoção, que vocês podem ver, ó. De 15 eu paguei a metade e o 15 também. De 17 eu paguei a metade. Aí depois foi a sucareira cristal, que estava R$34,99. Eu paguei R$17,49 essa sucareira. Gente, eu achei muito barato. Eu estava olhando a sucareira, estava no site da Camicado. Até esse modelo estava R$60,00. Lá já estava barato. Ainda mais com desconto, ó. É a mesma linha. De coração, mesma marca, ó. A sucareira. Gente, eu achei muito chique. Vou colocar na mesa, vou fazer um café da manhã com mesa aposta. E eu comprei até queijo para colocar aqui. Depois eu coloco e mostro para vocês. Aí depois eu comprei... Depois, deixa eu ver aqui. Da sucareira foi um pote de lousa. Gente, olha o valor desse pote aqui, ó. De R$7,99 eu paguei R$3,50. Esse aqui, ó. A minha ideia é de colocar o pote de café aqui, que eu não tinha nenhum para pó. Aí eu vou... Depois eu vou comprar um giz e dá para escrever aqui. Aí eu coloco o café. Porque o café estava num pote mesmo. Aí eu comprei, depois desse pote, foi o medidor, gente. De R$13,00 eu paguei R$6,50. Esse medidor aqui, ó. De vidro também eu achei super legal. Estava precisando de um desse. Ah, e por último... Foi essa manteigueira aqui, ó. Foi R$59,90. R$60,00 eu paguei R$30,00. Mas eu achei ela um pouquinho cara. Tinha até outra mais barata lá, de R$17,00. Aí eu não quis pegar. Eu achei melhor pegar essa aqui para combinar com o desenho. Porque para ficar tudo no mesmo modelo. Gente, muito fofo. Eu comprei até uma manteiga de... Manteiga mesmo que vem num tabletezinho para colocar aqui. Eu uso essa manteiga. Geralmente eu compro dela mesmo. Aí ficou... Foi esses três kits. Gente, lá também, gente, tinha bastante coisa. Deixa eu virar a câmera aqui. Lá também tinha bastante coisa desse modelo de coração. Tipo, de vidro, xícara com um perezinho para tomar café, né? Estava super em conta. Acho que estava... De R$24,00 estava metade. De R$24,00. Só que era só uma. Vinha uma xícara e um pratinho. Mas aí eu não comprei, né? Estava com pouco dinheiro. Comprei só esse aqui. Aí o valor total deu R$118,00, gente. Aqui, ó. R$118,00. Era para dar o dobro disso daqui, né? Porque teve o desconto. Então era para dar o valor cheio. Então era para dar uns R$200,00 e pouco de valor total. Porque eu paguei a metade de tudo. Então foi isso aqui que eu comprei. Ai, gente, está apaixonada. Já quer arrumar. Agora eu vou tomar um banho. Lavar esse meu cabelo. Mais tarde eu vou fazer uma janta. Aí eu arrumo aqui e mostro para vocês eu fazendo a janta. Então deixa eu ir lá lavar meu cabelo. Pessoal, ó. Acabei de tomar o meu banho. Vou lavar o cabelo. Agora eu vou lavar esses potes e colocar. Eu vou colocar esse café aqui, ó. Depois eu compro um giz para escrever. Deixa eu fazer isso. Vou lavar aqui rapidinho e já volto. Acabei de lavar o pote. Eu estou secando e vou colocar o café. Acho que eu não vou guardar nada ainda. Só vou lavar os outros potes. Ah, pessoal. Eu também já vou fazer comida. Eu coloquei o feijão no fogo, ó. E eu vou preparar isso daqui. Preparar essa asinha aqui. Fritar. A Luísa gosta. Enquanto isso, o feijão está no fogo. Eu vou dar uma geral aqui na geladeira. Deixa eu mostrar para vocês. Olha essa bagunça que está aqui. Eu vou tirar tudo que é lixo. Essa manteiga aqui, ó. Essa manteiga que eu comprei para colocar na manteiga. E esse queijo. Eu já coloco. Mas eu vou dar uma geral porque está... Tirar o que não usa, né? Aqui eu vou preparar essas asinhas fritas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de temperar asinhas, só com temperinho alho e sal, já coloquei o óleo para esquentar para não para poder fritar e já estou fazendo um arroz também, agora vou colocar salmaçã, só aqui é o feijão, enquanto isso tem esse pedacinho de linguiça calabresa, eu vou fritar para colocar no feijão, só no de hoje mesmo, já volto aqui para gravar mais para vocês, as linguiças estão cortadinhas, agora eu vou refogar a linguiça, depois eu jogo ali a cebola para fritar, aí quando o feijão estiver pronto, eu separo o que é para hoje e o que tem que separar na tapoé, já vou colocar aqui para fritar. Eu acho que já vou colocar a asinha, porque o óleo já deve estar bem quente. Eu acabei de lavar aqui o potinho e agora eu vou colocar, vou colocar o queijo aqui, a manteiga aqui, um pouquinho de açúcar, isso daqui foi o que eu comprei, eu também vou arrumar aqui na sopeira. Gente, isso aqui ó, a luz ali queimou, aí eu trouxe essa luz para ver se dá, mas eu vou tentar abrir e colocar essa luz. Aí tem isso daqui ó, que eu vou guardar aqui. Tchau. 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 Aqui tá a asinha, aqui tá o arroz, que já tá pronto, e aqui tá o feijão com linguiça, ó, gente. Eu deixei fritar bem a linguiça pra poder colocar. Tá fervendo. Vou deixar ferver um pouquinho. Vou até tampar aqui. Pessoal, como vocês podem ver, tá a pior bagunça aqui. Tô pensando em gravar um vídeo amanhã, a primeira faxina pesada do ano. O que vocês acham? Se eu gravo ou não gravo? Eu ia, na verdade, eu ia fazer isso hoje, só que com a correria, a gente vai fazer várias coisas, não deu tempo. Então, eu vou fazer isso amanhã. Acho que eu vou fazer, né, esse vídeo de faxininha, ó, eu preciso faxinar. Principalmente essa cozinha, gente, tá muito suja. Olha o fogão como tá. Então, é isso. Gente, eu acabei de comer, tô aqui cheia. Ficou muito bom a comida, assim, o feijão ficou maravilhoso com linguiça. Fazia tempo que eu não fazia, desse jeito. E eu vim aqui na minha cama, sentar um pouquinho, assistir um pouco pra descansar a barriga, né, que eu comi bastante. E também, daqui a pouco eu vou levantar pra limpar lá. A bagunça que ficou, gente, a cozinha tá uma zona. Vou limpar, vou só lavar a louça, né, porque amanhã eu pretendo dar uma faxina naquela cozinha. Olha o meu cabelo, gente. Acabei de lavar, tá secando sozinho. Prendi ele, mas tá secando sozinho, tá um pouquinho liso. Mas progressivo é vida, né? Ai, mudando de assunto, né, bem aleatório aqui. Então, vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Gente, e... Ah, outra coisa, eu lembrei que eu ia falar agora. Eu vou, essa semana eu vou colocar a parte de baixo do aparelho. É estranho, só como eu acho estranho. Mas eu vou colocar a parte de baixo. Tô ansiosa pra colocar logo, porque fica estranho, só em cima e embaixo, não. Então, é isso. E outra coisa também que eu quero falar com vocês. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz com essas coisas que eu comprei. Tipo assim, cada coisa que eu compro é uma conquista nova. Tipo, parece bobo, né? Uma coisa tão simples. E eu fico feliz, porque, tipo... É uma conquista, né? Não sei vocês, mas eu, particularmente, amo comprar aqui as coisas pra casa. Tanto de decoração, quanto pra cozinha. Eu amo de paixão. Aí eu fico feliz com cada coisinha que eu compro. Porque, tipo, sempre foi o meu sonho montar uma mesa posta de café da manhã bonita. De almoço e janta também. Aí, comprando essas coisinhas, eu fico super feliz. Eu agradeço a Deus, gente. Eu sou muito grata a Deus, porque Deus é perfeito. Ele realizando por causa dos nossos sonhos, que a gente nem imagina ter. Parece besta, mas... Mas pra mim foi uma grande conquista. E também do canal que tá crescendo. Gente, estamos com 51 inscritos, gente. Eu fico imaginando uma sala cheia com 51 pessoas. Gente, pra mim, eu acho muita gente. E é isso. Se for da vontade de Deus, vai crescer mais. Se também não for, vai ficar assim. É isso. Tô feliz. Um grande beijo. Então, até o próximo vídeo. Mas antes de finalizar aqui, vocês curtem o vídeo, comenta, compartilha. E um grande beijo. E que Deus abençoe cada um. Tchau. 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 Tchau.